Quando o homem, pela primeira vez com os pés na Lua, contemplou a Terra, ele se deu conta de que somos todos passageiros de um mesmo corpo celeste solto no espaço. Muitas décadas depois, uma outra conquista da tecnologia tornou possível a troca imediata de informações entre cidadãos de todo o planeta, em todos os níveis. Quando incorporou as redes sociais, o celular virou um instrumento capaz de dar voz à opinião das pessoas comuns, algo em tese extremamente democrático. O problema é que justo na hora em que o voto nos torna todos iguais, a internet, essa ferramenta da comunicação, se transforma num escudo para a manifestação da intolerância. No Facebook tem muitos que pedem para retirar quem vota em outro. O meu Facebook está em soneca. As pessoas estão quase virando inimigos por conta disso. Eu com meu pai, por exemplo, tenho muita família que está se desintegrando, né? Por conta dessa disparidade, né? Cada um tem uma opinião, vai fazer o quê, né? Duas pessoas tinham candidatos diferentes, eles saíram no tapa. Intolerância às vezes vem de uma ideia equivocada de que se eu tenho uma convicção e eu julgo que isso está certo, então você está errado. Então, eu vou tentar te convencer de que eu estou certo e você está errado. Então, nesse tipo de relacionamento, vai haver choque. Neste domingo, 28 de outubro, milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher o novo presidente. No dia seguinte, vencedores e derrotados saberão conviver pacificamente, lado a lado? Não discuto a ponto de desfazer a amizade. É só passar essa leva e aí vamos ver como é que vai ficar depois. Depois que acabaram as eleições, todo mundo descansar e reconhecer que não tem mais jeito, vai ter que voltar à vida normal. É esperado que as pessoas consigam se distanciar dessa, vamos dizer assim, dessas questões ideológicas, desses valores e ver o indivíduo que tem cada um, a dignidade e a unidade de cada pessoa, cada indivíduo, né? Porque para a gente se contrapor ao outro, a gente não tem que destruir o outro, né? E aí E aí